E hoje estreou o 15 com Arte, um projeto que vai levar cultura e música para a Praça 15 de Novembro no centro da capital e é pra lá que a gente vai direto ao vivo com o Léo Coelho. Léo, uma boa tarde pra você. Como é que está a movimentação por aí? Muito bem, o Gianni, falamos ao vivo diretamente da simbólica e mística Praça 15 de Novembro aqui em Florianópolis. Eu estou ao lado do secretário municipal de cultura. Márcio, como é que nasceu esse projeto tão especial, trazendo música ao acesso de todo mundo, toda a população de Floripa? Bom, Léo, primeiro é que esse espaço é um espaço místico e mágico. Nós vimos esse coreto abandonado, ocupado de maneira totalmente fora do seu objetivo principal e a ideia dos técnicos da Fundação Florianópolis Cascais é trazer a cultura pra esse espaço. Então, elegemos a quinta-feira, colocamos como 15 com Arte, a Praça 15 com Arte e vamos ocupar todas as quintas-feiras até o final do ano, do meio-dia e meio até a 1h30, pra que aqueles que, no intervalo do almoço, possam saborear essa delícia que é a cultura florianapolitana. E o mais bacana é que parece que São Pedro gosta de música com Arte. Afinal de contas, a previsão era de chuva, mas o tempo está agradável, pra gente poder sentar depois do almoço, ou antes do almoço, ou até durante o almoço, saboreando e ouvindo uma grande música, né? Bom, a chuva nos preocupou no primeiro momento, mas o São Pedro, eu acho que é nosso parceiro, a chuva deu uma volta e preservou a Praça 15. Então, por isso, estamos tendo um intervalo de almoço maravilhoso, um bom chorinho de uma banda local do Campeste. Isso é importante, dar oportunidade aos nossos artistas a apresentarem seus produtos. E a ideia, Léo, é levar isso pra outras áreas, áreas públicas, pra que possamos aí difundir a nossa cultura que é tão importante. Parabéns pelo trabalho, diretamente do centro de Florianópolis, com uma música de qualidade feita por artistas locais, a partir de agora, todas as quintas-feiras, sempre do meio-dia e 30, a uma e meia da tarde, no Largo da Praça 15, nesse coreto bacana, maravilhoso, música pra você, pra quem passar por Florianópolis, saborear, ouvir, escutar e sentir na alma.